O Pai, eu ouvi que o menino disse que aqui não é pra mim. É sim. Um minuto para descer. E aí está passando. Ah, ela era hot. Ela já está passando, herá. Está passando. Se ele está passando. Olha. Estou passando. Pois está. Ah, ela era forte. Já estamos em direção Descendo 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 Vai tocar o chão Vai tocar o chão, segura Segura Vai parar no meio da rua Vai tocar o chão Ele vai parar no meio da rua Segura Segura Estamos no chão Mas ainda não descemos Descemos Olha Vai voltar tudo de novo Vai voltar de novo Vem Já estamos no chão Não, esse deve ser a saída É Pra ele ir pra outro Direito Tu gostou? Ta somelha a subida ou a descida O que? Subida ou a descida? Os dois Escolhe um Os dois Escolhe um Escolhe um Vamos no chão Tchau Tchau O melhor foi Descendo Foi melhor Do que essa vila Descendo Descendo Ok Tchau 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 Tchau